No seu olhar posso ver Aflição, muito mais o sofrer Quero então ajudar Mas não sei nem o que lhe falar É preciso mais e mais É preciso ter paz Mas no seu coração Essa dor só aumenta e então Vou contar pra você O que vai ser preciso fazer É preciso a força de alguém Que vai curar o teu ser Sim, o que falo pode até te consolar Sim, o que falo pode até te confortar O amor de Deus irá te demonstrar Que em Cristo o teu consolo O amor de Deus irá te demonstrar Que em Cristo o teu consolo Estarás Amém 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 Legenda Adriana Zanotto